E agora uma informação importante para quem completa 18 anos em 2020. Começou o prazo para o alistamento militar. Vamos até São Paulo saber os detalhes ao vivo com Dimas Soldi. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. O alistamento militar é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020. O alistamento pode ser feito em uma junta de serviço militar, com certidão de nascimento, carteira de identidade ou de motorista e comprovante de residência. E pode ser feito também pela internet, com o número do CPF pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Quem não se alistar pode ter impedimentos, como tirar passaporte, carteira de trabalho ou ingressar no serviço público. A expectativa do Ministério da Defesa é que 2 milhões de jovens realizem o alistamento. 100 mil devem ser incorporados em organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O prazo para se alistar é até o dia 30 de junho, Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.